Tá tranquilo e favorado, meu atacante tá inspirado, ele é top, abençoado, tem que respeitar Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um pedestinado Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Tá tranquilo e favorado, meu atacante tá inspirado, ele é top, abençoado, tem que respeitar Tá tranquilo e favorado, meu atacante tá inspirado, ele é top, abençoado, tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Vai ter gol sim pro Rafael Navarro, artilheiro nato, um predestinado Quem tem Rafael Navarro no time, tem atacante Segura, é mais uma do velho Sidon Tchau 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 Tchau